Música Falando ainda do Campeonato Brasileiro, participação dos clubes do Rio de Janeiro às 21 horas, o Botafogo entrou em campo diante de 10.048 pagantes e derrotou o Atlético Paranaense por 2 a 0. As imagens vocês estão vendo, os gols do time alvinegro foram marcados por Rodrigo Lindoso de pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo, Igor Rabelo aos 26 minutos do segundo. Com resultado, o time da Estrela Solitária passou a ocupar a nona posição no Campeonato Brasileiro. Olha aí, mais tarde o Flamengo começou perdendo para o Palmeiras no Allianz Parque, lá em São Paulo, com o gol de William Bigode. Mas acabou chegando ao empate através de um garoto, vocês estão vendo os gols aí? O garoto entrou na zaga do Flamengo, vindo da categoria de base, foi de cabeça, chorou depois que fez o gol, vibrou muito. Isso é muito bacana, essa vibração, né? E deixou o rubro negro ainda na liderança do campeonato. Agora com quatro pontos de diferença para o segundo colocado. Depois do jogo, os jogadores do Flamengo e tal comentaram. Acredito que nos comportamos muito bem dentro de campo, conseguimos implantar o que a gente vinha jogando nos outros jogos, ter a posse de bola, chegada para fora, velocidade no passe. Tomamos o gol muito cedo e acho que mesmo assim a gente conseguiu se comportar bem. Então é, parabenizar, a gente veio também com bastante time, quase a metade do time, né? Da garotada, eu acho que eles demonstraram personalidade num campo difícil contra um rival que com certeza vai ser um rival forte lá na frente. E eu acho que tem que parabenizar e falar do esforço e da dedicação de todos. Agora aproveitar esses dias, né? Não parar 100% até mesmo porque a gente tem daqui 10 dias já voltamos, né? 10 dias, né? 10 dias, né? Voltamos já para a pré-temporada, né? Para uma inter-temporada. E aproveitar esse momento com o Maurício para poder treinar, aperfeiçoar as coisas. Com certeza fazer um segundo semestre melhor ainda. Pô, a gente sabia que a partida seria muito difícil, mas estávamos concentrados desde o começo do jogo. Tomamos um gol que não é gol normal da gente tomar, mas conseguimos ainda buscar o resultado. Tivemos chance de até virar a partida. Foi um jogo bom. Agora é descansar nessa folga que a gente está recebendo e voltar firme e forte já pensando no jogo de São Paulo. A gente sabia desde o começo que esse é um jogo muito difícil. A gente sabe o elenco e a força do Palmeiras em casa. Sabemos que esse é um jogo duro. Conseguimos ali impor nosso ritmo. Acho que tivemos chance de vencer o jogo ainda, mas infelizmente não conseguimos. Mas eu acho que pelo que foi o jogo, por ter sido fora de casa e contra uma equipe do calibre do Palmeiras, eu acho que o empate está de bom tamanho. Agora é descansar aí. Vamos focar nesse descanso aí e depois voltar mais forte. Foi inexplicável. Eu nem acreditei que tinha sido o gol. Olhei para trás e depois olhei e estava todo mundo comemorando comigo. Foi uma sensação única ali, muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo comigo e com o grupo. Momento muito importante. E é isso, estou muito feliz. Foi um grande jogo, um jogo muito difícil. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito boa. Ainda mais aqui dentro. Conseguimos ali neutralizar um pouco o ataque deles, junto com o Diego, que fez grande defesa. E figuramos um empate ali até o final. E esse empate aí veio com sabor de vitória para a gente. Pois é, esse jogo terminou em pancadaria, hein? Terminou em pancadaria e seis jogadores, somando os dois times, evidentemente, foram expulsos. No final, depois, quando o jogo voltou, a bola voltou a rolar, inclusive o goleiro do Palmeiras foi expulso. Foi um jogador do ataque, se não me engano, para o gol. Mas o Flamengo não teve nem tempo ainda de chutar alguma bola para tentar sair de campo com uma vitória. E tudo começou, inclusive, com o Felipe Melo, como sempre, com uma entrada violentíssima. E acabou ele não sendo expulso. Mas seis jogadores, inclusive, dois do banco, foram expulsos. E o Vasco, em primeira derrota, sob o comando de Jorginho. Dois jogos, uma vitória, uma derrota. Ontem foi no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Acabou derrotado pelo Internacional por 3 a 1. O jogo teve 19.733 pagantes. Nico Lopes, Patrick e Vitor Cuesta marcaram para o time gaúcho. E Andrei fez o gol único do Vasco da Gama. Próximo jogo do Vasco vai acontecer no dia 19 de julho, portanto, depois da Copa do Mundo. Vai ser um clássico com o Fluminense, lá em São Januário. E o estadual da Série B teve mais uma rodada iniciada, na tarde desta terça-feira, com o americano derrotando o Gonçalense, por 3 a 1, lá em Cardoso Moreira. Vocês têm os gols dessa partida aí. O Bruno Viana, logo com dois minutos de jogo, abriu a contagem para o americano. O zagueiro Ademilton, aos 11 minutos, marcou o segundo gol. Quer dizer, 2 a 0 para o cano. E Michael Aquino, de pênalti, fez o terceiro gol aos 28 minutos. O Michael Aquino é artilheiro, inclusive, um dos principais do campeonato. Vocês estão vendo aí os gols. O Gonçalense ainda perdeu um pênalti, aos 30 minutos, com Alain cobrando e o goleiro do americano fazendo uma grande defesa. Próximo jogo do time, dirigido por Josué Teixeira, será sábado fora de casa, enfrentando o América no estádio Gil Lítio Coutinho, em Edson Passos, às 15 horas. Ontem o América enfrentou o fraco Santa Cruz e também não teve trabalho para vencer por 2 a 0. Vejam aí os gols do time dirigido por Luizinho Lemos. O América lá do Andaraí, lá no Gil Lítio Coutinho, que vai receber o americano depois de amanhã, no sábado à tarde. Pois é, lá sempre a coisa é bastante complicada. Bom, o Itaboraí se reabilitou e derrotou o São Gonçalo por 2 a 0. Esse jogo foi realizado lá no Auxilo de Almeida, ainda com portões fechados. Vocês estão vendo os gols do time da região metropolitana. O Aldaque jogando em casa perdeu para o Duque de Caxias com um gol marcado no segundo tempo. São os gols da série B1 do Campeonato do Rio de Janeiro. E agora o Cará Pebus. Olha, o Cará Pebus, do técnico Samarone Oliveira, que esteve aqui anteontem na companhia do lateral Noel, acabou perdendo para o Tigres do Brasil em Cardoso Moreira por 1 a 0. Por 2 a 1, perdão, o jogo foi no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, lá em Cardoso Moreira, com o gol do time da Baixada Fluminense saindo aos 41 minutos do segundo tempo. O gol que deu a vitória. O Roxinho saiu perdendo, conseguiu empatar o jogo. E no segundo tempo, aos 44, 41 minutos do segundo tempo, a equipe do Tigres do Brasil, time lá do estádio Los Larios, fez 2 a 1 e a equipe do Cará Pebus, infelizmente, perdeu. O Cará Pebus agora vai subir a serra para enfrentar o Friburguense no estádio Eduardo Guilhe, às 15 horas, lá em Nova Friburgo. E no programa de amanhã, vocês vão ver imagens enviadas pelo Léo da LCD, focalizando os últimos jogos pelo Campeonato Sub-17 de Ligas, promovido pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. A LCD derrotou São Francisco de Itabapuana por 1 a 0. O jogo foi realizado lá em São Francisco. Amanhã a gente vai falar, mostrar tudo, falar tudo sobre esse certame. E tem também o Campeonato de Futebol Feminino, o Campeonato da Baixada, que vai ter a final também entre Santo Antônio do Carvão e o Cruzeiro de Poço Gordo. Amanhã a gente conta tudo sobre o Campeonato também, Campeonato Feminino. A gente volta daqui a pouco com o terceiro bloco de hoje, falando sobre Taekwondo. Segura aí rapidinho, é pá e bola.